Estamos de volta ao Espaço Entrevista para falar da Catequese com o Papa Francisco, hoje na presença do Padre Márcio, mais uma vez, que está conosco. Obrigado, Padre Márcio, por estar aqui. Padre Márcio Prado, que é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Márcio, Papa Francisco, a gente estava com saudade, né? De ouvir, de acompanhar, de ver a Catequese com ele, principalmente o conteúdo, hoje falando do batismo Porta da Esperança, né? Sim. É um tempo de férias lá na Itália, né? Um tempo de muito calor, por isso a ausência do Papa. E o Papa retoma a Catequese para falar sobre o batismo, batismo como Porta da Esperança. E é exatamente isso que o batismo representa para nós, né? Porque, ao sermos batizados, nós somos introduzidos como filhos de Deus e somos chamados a reproduzir esse Cristo. A difundir o Cristo, né? A luz da esperança que ele fala aqui de Deus no mundo, né? A difundir o Cristo. Interessante que o Papa resgata lá na Antiguidade, de como eram realizados os batismos, né? Normalmente, as igrejas eram construídas, né? A entrada da igreja era no Ocidente e ali onde ficava o altar, as realidades onde se cultuava o Oriente, para significar que a luz nascia dali, né? Nascia ali do Oriente. E depois o Papa vai trabalhar essa realidade de luz também na Catequese dele. Ser esperança no mundo sem esperança, que ele falou, é difundir essa luz. E é bacana quando ele fala desse sinal da liturgia, né? Luz, comparando com a vela que os pais recebem depois de batizar a criança, e essa vela vai acender o sírio pascal, que vai fazer o quê, padre? Exatamente. Os pais ou os padrinhos, ou se a pessoa for adulta, ela vai lá, acende a luz no sírio pascal, para significar isso. Agora eu sou portador da luz, sou portadora da luz. E interessante que na liturgia do Sábado Santo, acontece exatamente isso. E o Papa vai usar isso, né? Essa palavra também, que lentamente a luz vai se propagando. Ou seja, essa esperança que vai crescendo também com o tempo, e que cada cristão, cada batizado, é chamado a ser, e ele vai usar essa palavra bonita, né? Cristóforo, portador da luz, aquele que leva a luz. Mas não é qualquer luz, é a luz de Cristo que ele recebeu no batismo. Ser portadores de luz, da luz de Cristo, mas ser testemunhas principalmente, né? Exatamente, testemunha dessa luz. Uma vez que nós fazemos essa experiência de Deus, que fomos iluminados por Ele, inclusive a nomenclatura de batismo antes, também se usava, né? O batizado ou o iluminado. Então, as pessoas que eram iluminadas pela graça de Deus, eram banhadas, recebiam a luz e são chamadas a ser luz, a testemunhar Jesus Cristo. E ele disse que é preciso sempre recordar também o batismo, né? Todo cristão deve recordar o batismo. Isso é muito importante para nós, né? O Papa Francisco deu, inclusive, essa tarefa, né? Olha, vocês sabem qual é a data de batismo de vocês? Não precisa dizer agora, porque talvez alguns vão passar vergonha aqui. Mas perguntem para os seus pais, para os seus padrinhos, recordem essa data, que é uma data importante para que vocês possam celebrar o dia que eu fui iluminado, o dia que eu me tornei luz e sou chamado a continuar a ser luz. E a gente precisa fazer essa diferença de fato na vida das pessoas, levando a luz de Cristo. Eu continuo com o Padre Márcio porque eu vou falar da campanha agora. Agora, Padre, aproveitando esse embalo, 4% já nesse início de agosto, reforçando o agradecimento a você sócio, amigo e benfeitor, que nos ajudou a chegar aos 80% em julho. Nós precisamos da sua ajuda, da sua participação, da sua contribuição. É assim que a gente vai semeando esperança nesse mundo novo, né? Exatamente. E como falamos de batismo, graças a Deus você proporciona também que cada pessoa, cada fiel, renove o seu compromisso com o batismo de ser luz de Cristo através da Canção Nova. Olha, mais informações, acesse clube.cancionnova.com E muito obrigado por sua contribuição. Vale a pena ser Canção Nova. Participe. É com você, Catarina. É com você, Catarina. É com você, Catarina.